E aí galera, aqui é o Kaldan com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar com o novo Kael'thas, só que, pelo, tá, vamos falar do time, e o cabo tá, oi, tá, nosso time a gente tem Sylvanas, Uther, Derraca, Illidan Mutado, e o de Kael'thas, e no outro time a gente tem Abathur, Greymane, Leming, Uther e ETC. Aí a dúvida, vamos pensar na situação, o Greymane e a Leming vão ficar lá atrás, tipo, grande parte do jogo, eles só vão pular pra matar alguém, o ETC vai ficar na frente, o Abathur é um corpo a menos, eu não acho que eu vou pegar isso aqui, hum, eu não acho que eu vou pegar o Convection, eu sei que tá todo mundo falando que é muito bom, eu tenho com acesso à consciência, Mas eu não acho que nesse jogo, eu não acho, eu acho que esse aqui vai ser melhor, eu acho que o Heal e o 5% de dano vai ser melhor, tenho, tenho fé, tem que ter fé. Olá, então o que que mudou no nosso amiguinho aqui? Mudou algumas coisas, então vamos começar pela, óbvio todos os talentos, mas vamos falar pela base. Antigamente quando você usava o, quando você usava a Living Bomb duas vezes na mesma pessoa, ela, você forçava a explosão, né? Agora não, não tem como você forçar a explosão mais, você não tem como soltar duas vezes a Living Bomb na mesma pessoa. Porém, o talento do nível 13 que você espalhava a Living Bomb agora é padrão, só que só passa a Peróide. Então não é bem a mesma coisa, é, talvez por um teamfight seja, mas pra você limpar a lane você não pode simplesmente explodir a Living Bomb como antes, sabe? Não é bem, eu acho que, isso não é bem a mesma coisa, mas eu não gosto de fazer isso, não é, mas não adiante. Não, não, não adianta. Acabe. Olha lá, agora tá vendo que a bomba passou pro moço ali? Você tá vendo? Esse... Essa é a nova Living Bomb. Tipo, só passa pra Herói. Só que, é... A bateria tá no mid, tá ligado? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, passa, passa, amiguinho Ah Eu não acho uma boa ideia você que tá fazendo o que você tá fazendo, moço É, eu avisei Tá, neste nível eu vou reduzir o cooldown do stun Porque, de novo, eu acho que eu vou precisar bastante do meu stun Principalmente com o... o ETC, sabe? Eu acredito que... ai Eu posso me curar só com esse rolezinho aqui Ah, peraí, peraí, ai Pera, 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 pera Tá de boa, tio, tá de boa, tá tranquilo Não, agora não tá super de boa, não Então, ou decide pular, ou não vai Vamos começar Ops 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 Get XP Tá, 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 tá É, não foi uma boa, eu imaginei que não fosse uma boa, mas... Tio, tio, sai, aqui no bot, ó Ó, o Abateur tá pegando XP no bot Tá, até aí, tudo bem Eu não tô pegando o globo do shield Eu acho que o shield também ia ser bom, mas... Vamos só ver o que o... o Grayman tá fazendo Tá, ele vai fazer build meio lobinho, pá, meio... Olha pra mim, eu tô pulando em vocês Ok, ok, vamos só matar essa porra aqui Esse 5% de dano de habilidade aí parece pouco, mas não é não, tá Eu quero ir pra frente? Quero Estão pegando os mercenários aqui Eu quero ir pro top, mas eu não vou não Tá, agora... O meu E faz a pessoa tomar 25% dos meus danos Se bem que eu reduzi o... Cara, vamos testar isso aqui Toda vez que a gente ativa a orb a gente vai dar um dano de 200 200 de dano É um Flamestrike sem... Vamos testar, vai, não tá aqui pra testar? Ô, bela... bela linguada Ó, vamos lá E aumentou, né? Aumento 5% porque eu tô com 5% a mais de ability power E aí é considerada uma habilidade Porque falou spell Ó, next ability... É, então aumenta o dano, tá, beleza Ah, pode ser que seja legal Vamos testar, né? A gente tá aqui pra testar, então a gente testa Não Ah, não Quase que ela fez Tá difícil... Ai, mas tá vendo ali Vem bomb espalhando ali Opa Agora eu senti o dano daquele negocinho Agora eu gostei Daquele... Do rolezinho ali Agora eu achei... Não Tá, agora eu gostei Ai Ali em cima Defende ali Silvanus Top Ai Ok, ok, ok Ah, eles querem pegar os mercenários ali Eu acho um pouco delicada essa situação aí O inimigo já está destruído O inimigo já está destruído O inimigo já está destruído Olha Dá um daninho agradável Nesse nível a gente vai pegar a fênix Porque é o Piro Blast, né? Porque tem como tem um ultr lá Sai daqui, tio Isso, vai embora Piro Blast... Ah, eu cliquei, botei errado Desculpa, boss Desculpa, boss Foi mal minha Só tô vendo só É... Como eu tenho aquele negócio lá, né? O Divine Shield provavelmente tem o Divine Shield E... O Derraca está meio que testando o que ele pode fazer Ou... Quão rápido ele pode morrer, talvez Não Calma Calma, a língua não é um... Caceta O negócio aqui O range da língua é 30 jardas Ahm... Tô gostando até desse negócio 280 É... É um pouco menos que o Flamestrike Se for pensar no primeiro talento Se for pensar no primeiro talento Que seria 150 adicional Ok, ok Dá pra gente empurrar este mid louco aqui Dá pra gente empurrar este mid louco Porque eles vão ter que defender o top e o bot Eu acho que tem um pouco mais Então... Não foi um bom jogo pra pegar o negócio do stun Ai... É... Nem o mais de volta Mas se bem que já foi o... Olha o negócio aqui no mim, velho Olha isso Não. 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 Não deixem esses mortais aproximarem eles. Tudo vai estar tudo bem. Tudo bem. Até agora a gente não acertou lá muitas vezes. Eu acho que a gente não acertou um. Mas é porque não tem. Olha lá. O nego tem e vaza. Tudo bem. A gente não está morrendo. Assim. Não. A Silvanas está tipo. Morrendo é isso mesmo? É. E se a gente pegar. Gente. O templo. Pega o templo. Isso. Derraca está no top. Pega essa porra aí vai. Nossa. Eu não quero. Tá. Sai. 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 Sai tio. Só sai. Sai porque não é uma situação que você gostaria de estar. Olha. Olha. O dano é agradável mesmo. Neste nível. A gente quer slow talvez. A gente quer. A gente pegou. É. Pegar a área talvez. Slow. Não. Não acho que precisa de slow. Habilidade. Não. Vamos pegar a área. Eu só quero defender isso aqui. Esse pouquinho aqui. O que você está fazendo no mid tio? Meu templo. O poder do templo. Está expensado. Mano. O nego está tipo. Vida loucaça. Eu acredito. É. Pelo menos ele pediu desculpa. Só sai. Tio. Você pediu desculpa. Eu estou suave vei. 300 de dano. Neste nível eu vou pegar. O dois negocinho. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí, tio. Tá. A Living Bomb... Não. Se bem que eu batendo mais no alvo, tipo no cachorro. Não, vou pegar esse... É. Vamos ver isso aqui. É muito rápido, né? É muito rápido. Ah, não, não peguei 25%, é verdade, tô confundindo. Ah, então tá ótimo. Ah, então eu tô... Ah, oh. Bem, vou espalhar a Living Bomb pras pessoas. Foi, foi. É. Se for pensar nesse ponto, aí valeu a pena. Ah, não cheio mais lá. hãm. Ahn. Eu quero ainda viver com vida. Ahn. Tcheteeteeteeteeteete. Iliadã. western. Vou e vou Ih, Lilian Ah, bem, ele tá fazendo os Ah, eu tô indo, vai É, o Lilian meio que Sai, 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 sai Vai Bem, a gente vai pegar duas cargas aqui Não, sai, tio Vou pegar esse possinho antes que suma Isso, aqui Fica assim O Lilian consegue ir ainda, tá Tipo, não é por nada não Mas esse novo Lilian Vai recuperar tanto HP Que ele conseguiria ir de novo ali Ops Nossa, eu fui por muito pouco que eu não morri ali, viu Tipo, se eu não tivesse voltado naquele mili, 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 mili segundo Tá, eu não vou tankar Essa é a grande Tá vendo que agora você tem que ficar fazendo isso A gente liga isso aqui A gente vai soltar esse dano Que dá 370 A gente liga de novo Bate, 370 Nada mal Bate de novo, 370 Ah, não Ah, não Sai, tio Para de me bater Isso, que bonito Tá, ok Tá, tá indo Não tá, tipo, suave Mas tá indo Vamos pegar XP aqui no mid, talvez Alguém soltou um Esse barulho não é do mind control Sai, sai, sai É, sai, daí, tio Ahm Não no mid Não, 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 não Não acho legal isso aí, não Puta, não acho nada legal Tá, vai, então Vai Tá, vai, então Tá ali, velho Ai Oh, f*** Sai, mano Sai, mano Ai, 3D Não Lamânque é toda Ahm, não acho uma boa Ficar aqui, não Assim Não acho uma boa mesmo Nossa, obrigado, tia Por que que você soltou isso? Ah, não entendi Mas tudo bem Liga de novo Bate de novo Bate de novo A gente se cura Sai, sai, sai Ah, não Eu fui pra cima Hum Eu que fiz bosta Fiz bosta Fiz bosta Não, não, não Não, não Não, não Não Tá, a gente Pega o que Espalha pra todo mundo Bem, o terraca Pegou lá em cima Sai, tio Sai, tio Sai Só vaza Não é Tá, ele desviou Tá ótimo Agora ele vai curar Mas ele vai morrer Sai daí do top Sai daí do top Sai Vaza É pra sair O que que esses Eles estão fazendo Ah, living bomb Pode espalhar indefinidamente Sai daí também Termina Termina Vaza 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 Não, por aí não Sai, tia Tia Sai daí Eu não sei Eu não sei o que eu pego Vamos tentar pegar esse aqui Vamos tentar pegar esse aqui Vai Que a living bomb Espalha sem Sem limite Agora Safaroli Que eu não sei o que é Pero de una É, eu tô ligado Mas calma lá Eles estão Querendo levar o mid Talvez Não, não, não Leva parece Como se não fosse nada Né Quanto é dano? Dando 400 Ok Ok Tamo achando um pouco Já um pouco mais interessante Boss Não, não vou falar Senão eles vão entrar em pânico Pânico, 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 pânico Que tipo Vão achar que eu quero fazer o boss Aqui, aqui Defende isso aqui primeiro Depois a gente pode ver as outras coisas Isso, garoto Espalha as bombinhas Assim que é gostoso Assim que é gostoso Assim que é gostoso Minha magia Não, não Sai daí Isso Garoto Garoto malandro Um templo só É, exatamente Tô subindo Abatür tá ali Eles tem aqui Ali Ming E o cara Voltaram Todos os dois Voltaram pra base Tão vendo Tão vendo É Ah não Não, você tirou do meu negócio Ai Ai morreu, morreu, morreu Morreu Ah Sete Ah Nice Cara Deu pra Eu gostei até Eu gostei até Porque a do flame strike Eu já tinha visto Eu vou fazendo o próximo Porque tipo Todo mundo tá fazendo Então é meio óbvio Que funciona Ok Funciona Mas Nossa Foi bom Tipo Bem bom Talvez Esse talento Que não Mas não é o talento Daí fui eu no jogo mesmo 5% Porque o homem Tô dando a living bomb E o outro Era a barreira A barreira Também seria boa Nesse jogo Mas eu não peguei Muita orb É Vamos Vamos à realidade Então vamos Aqui que Deu certo Foi legal O Caiotas mudou Eu falei Todas as mudanças Que teve É o seguinte No nível 1 Todo mundo Pega aquela quest Do flame strike Vocês sabem Que agora tem Esse talento de quest Que você Se completar Você ganha um bônus E no caso Ele não perde mais É bom Mas aqui Eu aumentei 5% Do dano E toda vez Que eu usava orb Eu me curava Foi legal Tá Realmente Foi legal E eu senti a diferença Na living bomb Do dano da living bomb E na fênix Também É No nível 4 Eu peguei isso aqui Pra reduzir o cooldown Do Quando eu acertava O boizinho Porque ele ia dançar Realmente deu certo Nas danças Que eu cancelei Mas Se a gente Se a gente Tivesse mais stun Seria melhor Alguém Pra acertar Ou antes Ou depois Mas É E eu pudesse acertar Melhor Mas Nível 4 Eu vou ver Lá No nível 7 Cara Tem isso Tem o do Flamestrike Bater em duas pessoas Mas o Flamestrike Não ia bater em duas pessoas Nesse jogo Era difícil Porque eles tinham Dois caras Ranged O Uther Que ia ficar no meio Termo Então a gente Tinha dois atrás Um no meio E um na frente Tinha o ETC O Uther E dois atrás Por mais que o cachorro Pulasse Mesmo quando ele pulava Ele ficava longe Das pessoas Porque só ele pulava em mim O ETC pulava Nas outras pessoas Então Dificilmente Ele ia pegar Só se fosse o Abatur Que também Tanto faz E o outro Quando eu acertava O Stand Up É 4 segundos Não acho que ia Fazer diferença Esse aqui foi bom Eu gostei No final Eu tava dando 400 e pouco De dano Com o 5% Porque vira uma magia Aí o 5% Aumenta também Eu gostei até Eu gostei Não vou falar Que eu não gostei Não Eu gostei É Aí eu peguei a Fênix Peguei o range Da Living Bomb Porque eu aumentei O dano da Living Bomb Aqui Aqui eu peguei A área da Living Bomb Peguei duas cargas Então eu poderia ficar Soltando toda hora E também Contava pro meu heal E pro meu Pra minha magia Então são duas De 450 São quase 1000 De dano Se fosse 500 Se eu fosse mais um nível Era 500 Só isso aqui é 1000 De dano É um tapa Um tapa 1000 Gostei Cara Tipo de verdade Eu não tô E aí no nível 20 Eu optei pela Living Bomb Pode É A explosão da Living Bomb Também pode passar a Living Bomb É Então Passa indefinidamente Foi boa Tá É como eu ia fazer a build Do Flamestrike Que todo mundo fala Ah que legal Muito bom Beleza Mas nesse jogo Não ia ser bom Entende Tipo Não acho que ia ser bom Podia ser Mas não Bem é isso Foi legal Foi boa Foi boa O dano acompanhou a Living Bomb Que não é uma coisa fácil Mesmo o novo Keltas Não é uma coisa super fácil É E também não que a Living Mas ela jogou bem Não morreu Agora que eu vi Foi boa mesmo Agora que eu percebi A gente não matou ela Então é isso Certo Então lembrando Vem aqui embaixo Clica onde se inscrever Ah que que é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve Se você não gostou do vídeo Se inscreve também Porque se você não tem nada pra fazer Você já entrou no vídeo E tá aqui Se você chegou até aqui no vídeo Então se inscreve Dá pra outro canal É É isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E aí galera Gostaram do vídeo Bem Eu vim aqui avisar Que agora a GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar a gente Diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Como participarem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias na stream Certo Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão De aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa É muito da hora Se eu clico Pá Se inscreve É mágico E Lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece De comentar ali embaixo Ok Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu